Rapaziada, que eu achei bacana aqui o barbudinho bacaninha que tá com a fotografia do pica-pau, que legal. Quem seria ele? Vamos dar uma olhada no ambiente, vamos dar uma olhada no ambiente, quem seria ele, quem seria ele? É o novo barbeiro do Bender, é isso? Isso aí. Quer dizer, tá de casa nova? De onde veio? Só daqui veio. Itapema? Só daqui Itapema. Tá com a barba maneira aí, bicho. Gostou? Ficou bem legal, né? Então aí o pessoal que tá vendo esse vídeo maravilhoso aí, e agora tem o novo barbeiro aí da Bender, é isso? Como é que é teu nome, campeão? Como? Everton. Everton? É esse aí, o Everton, o novo barbeiro aí do Bender. Bender, o melhor barbeiro e barbearias, tem oito barbearias em Itapema, né? Isso. Que loucura. Mais um, essa aqui ao lado do Jean da Parque, aqui no centro. Tchau.